Ontem o programa, olha hoje o programa não começa pelo líder ou segundo colocado, até porque em uma rodada em que Flamengo e Fluminense foram os únicos integrantes do G5 a vencer, não poderíamos deixar de falar de pelo menos um deles logo de cara, né? E começamos com uma das vitórias mais expressivas da rodada, o Fluminense foi ao beira-rio, encarou o Internacional como um verdadeiro campeão brasileiro e se colocou em condições de assumir a liderança já no próximo fim de semana. Foi um jogo diferente para Edinho, Abel Braga e Rafael Sobbs. Rafael Sobbs foi anunciado agora com a camisa do Fluminense e foi aplaudido, Abel Braga também aplaudiu, uma bonita homenagem, um bonito gesto da torcida do Internacional. Três ex-colorados frente a frente a um amor antigo. Fantástico, encontrar esse estádio, encontrar esse time, encontrar os torcedores, os grandes amigos que eu fiz aqui, ontem que eu vi um negócio de um deles. Mas no campo, Sobbs admitiu. Está emocionado, Rafael? Não, 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 normal. Achei que ia ser pior, admito isso, mas está tudo certo. Bom para o Fluminense, pois foi ele quem iniciou a jogada do primeiro gol. Ainda Sobbs, grande toque de calcanhar, belíssima jogada, chegou no Deco, cruzamento, gol, Rafael Moura! Veja a jogada espetacular de Rafael Sobbs, o Edinho achou o Deco, do Deco para a cabeça do Rimei, Rafael Moura, o Fluminense sai na frente. Antes do gol tricolor, o Oscar havia perdido uma chance incrível. Condição legal, Oscar, cara a cara, bateu para o gol, para fora! Mas a jovem revelação do Inter ainda faria a alegria dos mais de 38 mil colorados que encheram o beira-rio. Veja aí o cruzamento, o Oscar entra completamente sem marcação. Oscar, tudo igual, um a um. A alegria colorada, no entanto, não durou o primeiro tempo. Em mais uma ótima assistência de Deco... Rafael Sobbs, finalizando com precisão, Sobbs não comemora o gol marcado no Internacional! No segundo tempo, o time carioca suportou bem a pressão. Com um a mais, o Flú teve até a chance de liquidar a fatura. Muriel salvo, que seria o terceiro gol do Fluminense! O terceiro gol não veio, mas vieram os três pontos e a terceira colocação do tricolor. É, muito difícil ganhar aqui. É mais um momento com o Inter tava. E deu um aniversário direto pela Libertadores. Agora, acho que com os resultados de hoje, a chance do título também aumentou. Então, a gente tá animado.